E aí você vai morar de aluguel ou vai financiar o seu imóvel? Essa semana saiu o financiamento da Caixa Econômica Federal numa nova modalidade, o IPCA. O que é isso? Será que presta? Ficou mais barato ou tem pegadinha? Opa, bão demais da conta! Bora fazer um financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal ou vai ficar de boas no aluguel mesmo? Meu amigo, esse negócio de morar de aluguel ou ter a casa própria é um pega pra capar, viu? Eu já quase apanhei por causa disso, da minha esposa. As opiniões ali são muito divergentes, não tem uma verdade absoluta. Cada casa é um caso, e vice-versa, como já diria a poeta Dilma Rousseff. Eu já gravei um vídeo aqui falando exatamente dessa história da compra da casa própria. Dá uma olhada no card aqui depois, tá bom? E pra quem defende que financiar a compra de um imóvel é algo BÃO, tem novidade anunciada pra você pela Caixa Econômica Federal. Mas antes, se você é novo por aqui e tá curtindo esse nosso jeitão de te ensinar a cuidar da sua grana, catuca o dedo no botão de inscrição aí, moço. E aproveita pra inaugurar o seu like também, ativa o sininho pra ser notificado dos próximos vídeos. Nóis? Nóis. Que é nóis. A novidade da Caixa é que agora tem um novo tipo de financiamento pra casa própria. É o crédito atrelado ao índice de inflação IPCA. Funciona assim ó. No fechamento de um contrato, uma parcela dos juros é fixa e a outra variável, e as duas juntas ali formam a taxa de juros do seu financiamento. Essa parcela variável é atrelada ao IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do nosso Brasilzão. Aqui a gente fala dela ó. E a parcela fixa depende de algumas condições que estão aparecendo aqui na tela. E já dá pra ver que tem essa diferenciação pra trabalhadores do setor público e do setor privado também. Sério que tem isso no Brasil? Esse lance de relacionamento não tem nada a ver com você chamar a gerente do banco pra jantar com você não, viu? Quer dizer, é opcional, né? Compensa? Se relacionar com o banco é ter dinheiro investido lá nele. Ou comprar outros produtos que o banco oferece, como seguro, residencial, previdência privada e a bósnia dos títulos de capitalização. Só top. Só coisa boa. A conta SALÁRIO que você usa pra receber o seu pagamento, caso você seja assalariado, claro, né? Se essa conta sua for da caixa, você ganha mais uns pontinhos com eles. Agora, essa tal de condição especial, meu amigo, eu não faço a menor ideia do que seja. Se eu descobrir, conta pra gente aqui nos comentários. E baixa meio por cento de juros, o trem deve ser bom mesmo, viu? Beleza, mas bora pra um exemplo PRÁTICO. No momento que eu gravei esse vídeo, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses é de 3,22%. Vamos trabalhar com esse número aí. E vamos supor essa condição especial de juros fixos. A gente tem uma taxa fixa pro financiamento, que é 4,75% ao ano, e a variável, que é o IPCA, de 3,22% ao ano nesse nosso exemplo. Só que a gente não pode somar direto, viu? Tem que fazer uns ajustes e multiplicar, não somar. Mas pra não te deixar com um sono aí do seu lado, eu já mostro pra você o resultado. 8,12% ao ano. Essa é a taxa que você conseguiria esse financiamento do seu imóvel no dia de hoje. Tem um jeito bem legal de você mexer com essas taxas, sem ficar doidão fazendo cálculo que nem um maluco. Olha que legal o simulador do ótimo site Clube dos Poupadores, lá do nosso amigo Leandro Avila. Clica aqui ó. Tem duas observações pra você usar esse simulador. Ele não considera as taxas extras que os bancos podem cobrar de você no momento do financiamento. Como, por exemplo, um seguro para o seu próprio financiamento. E também existem basicamente dois sistemas utilizados quando o assunto é amortizar ou abater a sua dívida do seu financiamento. Uma é a saque e outra é a price. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas nesse simulador a gente tá usando a price, tá? No próprio texto que acompanha o simulador, lá no site do Leandro, ele explica isso melhor, caso você queira entender. E vamos fazer uma simulação aqui pra você ver, usando os dados do nosso exemplo anterior. Vamos supor que você queira financiar um valor de 100 mil reais. Os juros fixos são de 4,75% e o IPCA 3,22%. Vamos considerar o financiamento de 20 anos, será que a gente vai estar viva até lá? Esse primeiro quadro já mostra o ENORME PESO dos juros no endividamento. Aqui a gente tem os dois custos. São 46 mil e um monte de quebrado com a inflação, o IPCA, e outros 68 mil e muitos quebrados também com o custo dos juros, a parcela fixa de 4,75%. Meu amigo, no total você vai pagar só de juros, quase 115 mil reais, você leva um imóvel e paga mais de dois. O que você acha? Legal, né? O restante da simulação mostra, mês a mês, a dívida, a inflação, a correção, os juros, a amortização, o valor da prestação e o saldo devedor dos 240 meses de dívida seu. É muito importante você analisar esse simulador em detalhes pra você ver o tamanho do negócio que você tá se metendo. Não cabe eu dizer se você deve ou não fazer um financiamento. Se você me perguntar, eu vou falar pra você. De preferência, não. Mas e as suas necessidades individuais, específicas? O meu papel como educador financeiro é ajudar você a entender tudo isso pra você tomar suas próprias decisões. Agora, vamos voltar lá pra nossa análise do novo financiamento da Caixa. Você deve estar aí pensando, por que um servidor público tem mais vantagem nessa bagaça? Será que ele é mais bonito? A questão não é vantagem entre você e um servidor público, mas sim das vantagens pro banco. Um servidor público no Brasil, embora possa ser demitido em certas situações previstas em lei, na prática tem muito mais estabilidade de trabalho que um trabalhador comum. Então, tem muito mais chance de pagar certinho as parcelas do financiamento. E não dar um calote no banco. O banco não quer tomar calote. Tudo bem que ele pode pegar o imóvel de volta e vai fazer isso, mas o que ele quer mesmo é receber dinheiro. Pro banco, dinheiro sempre vale mais do que tijolo. Show me the money! Eu quero chamar sua atenção pra um ponto muito importante. Hoje, o IPCA tá baixo, mas a nossa economia é cheia de altos e baixos, né? Olha o que você acha que tá indo. Igual juiz de futebol, você não pode elogiar. A gente já teve problema de hiperinflação, e recentemente a gente experimentou um IPCA acima de 10% ao ano, lembra? Ou já esqueceu? Agora, imagina isso no seu bolso. Você pagando esse financiamento, e lá pelo quinto ano de pagamento, a economia dá uma desinvestada por aí, como a gente já viu muitas vezes, as parcelas vão dar aquele salto enorme por conta da alta do IPCA. E a pergunta que fica é essa, será que o seu salário e a sua renda também vão dar um salto junto? Pior, né? Se tiver uma crise, será que você vai conseguir manter o seu emprego? Ou se você tem um negócio, será que ele vai continuar dando bons lucros? O que eu vejo é que é um baita de um risco quando a gente tá falando de Brasil e olhando a nossa história econômica e política, que a gente já sabe como é. Mas e o modelo antigo, aquele tradicional de financiamento que a gente já estava acostumado? O risco é menor do que esse do IPCA? Aqui também cabe uma explicação importante. No sistema tradicional, as taxas do financiamento da caixa variam de 8,5% a 9,75% ao ano, somada a TR, que é a taxa referencial. Hoje a TR tá zerada, mas se a gente puxar 2,3 décadas atrás, já teve inclusive acima do IPCA. E veja que esse componente fixo dessa modalidade de financiamento tem os juros bem maiores, que são esses 8,5% a 9,75%. É importante você saber que o valor da TR é definido por resoluções do Banco Central e do CMN, que significa Conselho Monetário Nacional. Assim, a TR pode sair de zero e ir pro valor que eles bem entenderem. Claro que isso não vai acontecer do nada. Mas se a inflação lá dá uma estourada e bate aí na madeira, pelo amor de Deus, tipo daqui uma ou duas décadas, quando você ainda estiver pagando o seu financiamento, aí é bem provável que a TR vá subir também. E como já aconteceu lá pros anos 1995, ela pode ficar até mais alta que o IPCA. Enfim, meu amigo, o risco existe nos dois cenários. Há quem defenda que essa nova modalidade do IPCA é melhor, pois as parcelas hoje são mais baixas. Mas tem um outro lado também, quem defenda que a modalidade tradicional, que usa a TR, é melhor, pela menor possibilidade da TR subir. Então você já viu, né? Então não dá pra ter certeza. Só tem uma certeza que você tem que ter certeza. O bom mesmo é não entrar em dívidas, né meu amigo? Aí você me pergunta, mas como é que eu faço pra ter minha casa própria? Essa dica vai valer a sua inscrição aqui no canal, duvida? Apenas pra você considerar ali algo alternativo, até porque você já sabe, a decisão final sempre é sua, bem como as consequências das suas escolhas. Apesar da grande dor de cabeça que dá isso, você já pensou em comprar um terreno e construir a sua casa, ainda que você queira financiar o terreno, vai ser um valor bem menor do que se você fosse financiar uma casa inteira. Com um terreno, se a sua grana estiver curta, você pode construir ali um kitnet basicão no fundo do quintal, a famosa meia-água. O que será que vem esse nome? Então logo que você terminar de construir o basicão, você já muda lá pro kit. Depois você vai, aos poucos, construindo a sua casa definitiva no restante do terreno. Tudo com calma, no seu ritmo e na sua potência financeira. Power! Assim você pode, inclusive, fazer pausas no meio da construção, pra destinar o dinheiro pra outras coisas mais urgentes que vira e mexe aparecem no meio da vida da gente, né não? Se for uma casa de rua, fora de um condomínio, você pode ainda considerar a opção de construir um ponto comercial junto com a sua casa, pra alugar ou pra montar o seu próprio negócio. Desse jeito você vai transformar a sua casa num negócio que gera renda pra você, transformando passivo em ativo. Afinal, casa própria não é investimento. Sem contar que, em termos estatísticos, tem mais possibilidades de você se dar bem e lucrar com a valorização do seu imóvel construído, depois que ele estiver pronto. Agora é contigo, meu rei! Tudo nessa vida tem prós e contras. O que você acha melhor? Você já teve experiência com o financiamento e construção da sua casa própria? Conta pra gente nos comentários! E se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte, compartilha esse vídeo lá no Whatsapp com seus amigos. E vem ver aqui mais um vídeo do canal, só que eu tô te esperando lá naquele vídeo, no próximo vídeo aqui! Aquele abraço pra você, cuide muito bem do seu dinheiro, tchau! Como é que eu faço pra ter minha casa própria, então?